Quando veio a lei trabalhista de Temer, draconiana, canalha, lei trabalhista, o movimento sindical, é claro que sofreu impacto. Passado o impacto, nós dissemos, não é nem o fim do mundo e nem o começo do mundo, a vida segue. Então nós temos que nos reorientar mediante os ataques para ver como é que o movimento sindical se posiciona, resiste, se reorganiza. Muito bem, o que aconteceu? Aquelas direções que tiveram a lucidez de se concentrar naquilo que é concreto, se apoiar na força real, que é a força da própria categoria profissional, essas entidades estão não só resistindo aos ataques da lei trabalhista, como também obtendo acordos salariais razoáveis e até conquistas. Vou citar um caso, por exemplo, do Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Na campanha salarial, a categoria obteve um reajuste bem acima da inflação, também obteve 10% na cesta básica, nas negociações por empresa conseguiu até 10%, 12% ou 15% de reajuste e a categoria não perdeu um único direito que estava na convenção coletiva. Portanto, a resistência organizada e apoiada na base é o que funciona. Não tem mágica, não tem partido de esquerda, de direita, de extrema esquerda, padre, pastor, despacho de macumba. O que resolve é a luta sindical, a luta organizada, a luta apoiada na própria categoria.